Olá, bom dia! Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 20 de junho. O presidente Michel Temer já está na Rússia para visita oficial. Na agenda, Temer tem encontro hoje com o presidente da Câmara dos Deputados e ainda participa de um seminário sobre investimentos russos no Brasil. A repórter Thaisa Dias está em Moscou e traz os detalhes da viagem presidencial. O presidente Michel Temer chegou a Moscou por volta de meio-dia e 30, 6h30 da manhã, no horário de Brasília. Na agenda desta terça-feira, ele tem reuniões com o presidente da Duma da Rússia, que é um dos componentes do Legislativo do país, e também com o vice-primeiro-ministro russo. O presidente brasileiro ainda participa do seminário de captação de investimentos russos no Brasil, onde deve destacar a investidores da Rússia as reformas de seu governo para impulsionar a economia brasileira. E ainda reiterar a mensagem sobre o momento de recuperação do país e as oportunidades que se abrem para a intensificação dos fluxos de comércio e investimentos. À noite, Michel Temer participa do encerramento do concurso internacional do tradicional balé russo do Teatro Bolshoi. De Moscou, na Rússia, Thaisa Dias. A Rússia é um parceiro comercial importante para o Brasil. Só no ano passado, o comércio entre os dois países sumou quase 4,5 bilhões de dólares. A arquitetura é diferente. Bem diferente do que a gente vê pelo Brasil. Outra diferença é o frio. Mesmo na chegada do verão, ainda tem gente andando de casaco pelas ruas de Moscou. Num primeiro olhar, é fácil encontrar muitas diferenças entre Brasil e Rússia, mas também há bastante em comum. Uma das semelhanças é o gosto pela carne, motivo de uma das principais fontes de comércio entre os dois países. Em 2016, o Brasil exportou para a Rússia mais de um bilhão de dólares em carnes, suína, bovina e frango, frescas ou congeladas. E a parceria, que também se estende a outros produtos agropecuários, está sendo ampliada. Mas nós demos também um passo importante agora, porque entendemos que o comércio é uma via de mão dupla. Quem quer vender mais, tem que estar disposto também a comprar. Então, nós estamos abrindo o mercado para o trigo russo, o pescado russo também em breve será encontrado nas prateleiras no Brasil. E isso demonstra a nossa disposição em avançar. A demonstração de que o relacionamento está sendo construído, está muito melhor, foi a postura do governo russo em relação à Operação Carne Fraca. Eles, desde o primeiro momento, reafirmaram a confiança no sistema de inspeção federal brasileiro, até porque eles estiveram aqui em auditoria e também foi um gesto para demonstrar, olha, nós confiamos no Brasil e queremos melhorar a relação. A Rússia é considerada uma parceira comercial importante. Esse é um dos motivos da visita do presidente Michel Temer à Moscou, à capital russa. Além da visita oficial, ele deve participar de um encontro com investidores russos. Uma agenda que, segundo especialistas, sinaliza positivamente para o comércio entre os dois países. A visita traz não só a expansão do mercado, uma aproximação entre os países, mas também estreita o diálogo político que favorece a tranquilidade dos mercados exportadores para esses países. A Rússia é o maior país do mundo, com mais de 140 milhões de habitantes. O Brasil integra com a nação asiática grupos importantes, como o BRICS, que reúne também Índia, China e África do Sul, e o G20, em que participam os 20 países com as maiores economias do mundo. Com a visita oficial à Moscou, o presidente Michel Temer quer ressaltar a importância do diálogo entre Brasil e Rússia e uma nova política com outros países, abrindo portas em todos os continentes. O que hoje se tenta construir e dizer é, olha, o Brasil é um ator relevante no sistema internacional. O Brasil passa, sim, por um momento que é de certa atribulação, mas isso não impede que o Brasil seja um ente cooperativo em âmbito multilateral. Então, a sinalização de uma viagem à Rússia e de uma viagem à Noruega tem também esse aspecto de vender uma imagem de um Brasil que é multilateral. E nós vamos ao vivo agora ao Palácio do Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto. Ele tem informações sobre a agenda do presidente em exercício Rodrigo Maia. Bom dia, João Pedro. Oi, Carolina. Bom dia para você também. Bom dia a todos. É isso mesmo. Nessa terça-feira, o presidente em exercício Rodrigo Maia vai ao meio-dia aqui em Brasília à missa em memória a Jorge Bastos Moreno, jornalista político com mais de 40 anos de carreira, que morreu na semana passada aos 63 anos em decorrência de complicações cardiovasculares. Aí ainda na agenda de Rodrigo Maia, já no começo da noite, às 7 da noite, ele participa da abertura do 7º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública, promovido pelo IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público, junto a outras instituições, junto com outras instituições. E aí, em seguida, o presidente em exercício participa de jantar organizado pelo diretor de redação do site Poder 360, o jornalista Fernando Rodrigues, tudo isso aqui em Brasília. Carol, volto com você. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Obrigada, João Pedro. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD de 2017. Nós vamos voltar a falar com o repórter João Pedro Neto, que conta mais pra gente. João Pedro. Oi, Carol, isso mesmo. Até o dia 11 de agosto, os coordenadores de cursos devem inscrever todos os estudantes que estão concluindo a graduação. E a novidade do ENAD este ano é que a participação é a participação do estudante no processo de inscrição. Antes, os coordenadores, além de fazerem a inscrição dos estudantes, eles tinham que informar, por exemplo, os dados pessoais e a necessidade de algum tipo de atendimento especializado. Agora, essa parte é de responsabilidade do estudante. O ENAD, ele avalia o desempenho de estudantes que estão concluindo aí cursos de graduação com relação, por exemplo, aos conteúdos programáticos, as habilidades para o desempenho e atuação profissional e também conhecimentos sobre o Brasil e sobre o mundo. As inscrições para o ENAD, elas devem ser feitas no site do INEP na internet. O endereço é www.inep.gov.br. Carol, é com você. Obrigada, João. Bom trabalho. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a visita do presidente Michel Temer à Rússia. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página da internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho